E aí galera, aqui é KMG Animes e volta ao bolso mais uma vez com o Bak, mas especificamente com o Bak Rama 2ª temporada que tá muito legal, tô curtindo pra caramba e por sinal chegamos aí em um dos momentos cruciais, né? Porque a gente tá vendo aí a evolução da luta de Bak vs. Pico, inclusive o Pico tá na pior, né? Pico tá tendo medo de tudo, o Bak tá usando um truque pra caramba e muitas artes marciais ali que o Pico não conhece Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, antes de continuar a falar sobre esse episódio, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime Inclusive, já fiz a narração da continuação de Bak Rama, no caso, seria Bak 7ª temporada que eu já trouxe aqui no canal Ou Bak Rama 3, como você quiser chamar aí, vou deixar um cardzinho aqui pra poder você ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então deixa eu desenhar a testemunha e vamos ao que interessa Como vocês bem sabem, Bak vs. Pico está acontecendo, Pico tá com medo da poxa Porque, mano, o Bak do nada começou a imitar vários seres Seres esses que Pico lutava Inclusive nesse episódio a gente vê que Pico pensa Mano, já bastava o T-Rex que é forte Já bastava o T-Ceratops que é forte E o Pteranodon que é forte, sim, lembrei o nome dele Que é o bicho alado lá que é forte O cara literalmente juntou tudo Esse bicho é um feiticeiro, é um mago E vai atacar o Pico Onde o Pico fica desesperado E, inclusive, tem umas explicações muito boas, muito legais aqui pra esse momento Que você vê, Bak tá extremamente forte aqui Não muito, ele não tá tão forte assim Até porque, em dado momento, a gente vê que quando o Pico é atacado O Bak começa a fazer os ataques conforme o animal que ele quer usar Primeiro ele usa o ataque do T-Rex, né? Que ele pega ali e faz uma prensa na mão do Pico e gira E o próprio narrador explica, né? Que ele sentia a dor como se fosse um T-Rex moderno Por mais que não fosse Não fosse a dor infligida do T-Rex Mas ele imaginava que era isso Porque, bota na cabeça, cara Pico é um cara que é inocente Ele é puro Então qualquer coisa pode fazer com que ele acredite que aquilo é real E ele acreditou que era um T-Rex mordendo ele Então ele cai rapidamente no chão Depois ele leva outro ataque de outro monstro daquela época Então vai surtindo efeito dele Mas é mais psicológico do que físico Inclusive, nesses momentos, a gente até mesmo vê, né? Que Bak usa tudo isso O próprio Pico fica extremamente furioso E tenta outro ataque contra o Bak Quer tentar mais coisas O Pico não desistiu ainda E o que o Pico faz é literalmente Atacar com a maior velocidade que ele poderia ter Inclusive, ele vai ali pra perto da mureta da arena E quando vai, ele vai com tanta velocidade Tanta força Até mesmo o próprio Hetzel explica, né? Que ele consegue a inclinação perfeita, né? Ele faz força nos seus pés, né? Acaba grudando ali naquela inclinação E em alta velocidade ele vai pra trás Tipo, ele não vai ficar agarrado ali por tanto tempo Mas tipo, ele vai pra trás E logo sai um grande explosão Com uma mola pra atacar o Bak E aí que quando chega ali no Bak Que vai acabar com tudo A gente pensa Pô, Bak segurar isso é impossível O mais que ele esteja imaginando Ele não vai ter essa força pra parar O cara Realmente não Realmente a física foi aplicada aqui O que aconteceu? O Bak desvia o Pico O Pico tava tão rápido Tão focado com uma bala Que o toquezinho de Bak Foi o Pico parado lá na caixa prégua Até mesmo o próprio Hanema fala, né? Mas, irmão, o Pico é incrível Que força absurda E aí tem todos os devanejos De explicações De narrações Tentando dar uma lógica a tudo isso Usando a ciência pra dar lógica Ao que aconteceu ali É bizarro? É Mas ele tá tentando usar a ciência Pra algumas coisas aqui E aí acaba explicando Aquela da bala, né? Que a gente vai ver Sendo usada mais uma vez Lá longe do Bak do 2 Arpão e o giro Eu sei que muita gente Se liga nisso E fica pensando Nossa, como o giro é forte Não O arpão era forte E aí, enfim Vamos dar spoiler Dos passos Que vai passar Mais pra frente, não O fato é que Ele explica que Qualquer bala Qualquer projeto Que esteja muito rápido Se tiver qualquer coisa Que bata na sua lateral Faz com que ele se desvie Pode desviar Até uma folha Pode desviar E a mesma coisa Foi aqui O que o Bak fez Ele fez isso Pra desviar O seu ataque A mesma coisa O próprio Jack Que tinha feito antes Só que o Bak faz isso Contra algo Que era infinitamente Mais poderoso, né? Então todo mundo Ficou assim Mano, o Bak é um chenio O Bak é fera pra caramba E é aí Que a gente começa A ver uma coisa interessante Primeiro que eu gostaria De falar que Por esse final Ser mais fiel ao mangá Ter mais explicação Mais narração Mais coisa Mais detalhado Deu pra ouvir A voz de Pico Melhor Muitos momentos Do Pico falando Nossa, cara Meu Deus Como eu vou bater De feita com esse cara Esse cara é diferente Esse cara é estranho Eu nunca vi alguém assim Ele é pequeno Mas ele é diferente Então deu pra ouvir A voz do Pico Pela primeira vez Eu consegui me atentar Exapareceu em outros momentos Da temporada Mas é tão misturada Com o narrador Que não dá nem pra entender direito Mas o fato é Que aqui aí ficou claro O Pico falando E eu gostei Foi uma boa voz Que se escolheu Pra o Pico em português Cara, todo mundo Tem uma voz boa Só Shibukawa e Jack Que tem um problema Mas nessa temporada O Jack melhorou Isso foi bom Dá pra ir A outra é que era horrível Mano, a voz de Jack No início Lá na dos prisioneiros Meu Deus Eu sei o que ia dar mal andou Enfim O fato é Que a gente vê também Que Bak Ele começa ali A instigar o Pico Inclusive Começa a mijar Na arena do Pico E dizer que é dele E o Pico é covarde Toda a luta É na base Da psicologia Vai fazendo a cabeça Do Pico Fazendo o Pico Se estressar O Pico perder As estribeiras E mais uma vez A gente vê Que isso funciona O Pico vai ali Lutar com o Bak O negócio vai ficando intenso Até mesmo O Pico Começa batendo o Bak E o Bak Vai pensando Mano Não tenho força Não O negócio está Estando Esse bicho é muito brabo Mas em contrapartida Ele vai lembrando Do seu objetivo De vingar a morte Da sua mãe De também chegar no Yujiro Dar uma coça no Yujiro E isso vai fazendo Ele ter mais ânimo Para lutar Ali Lembre-se Bak estava à beira Da morte Mas está continuando E continuando Por quê? Porque ele está tendo ânimo Conforme o tempo vai passando E conforme o Pico Não vai pegando pesado Com ele Aos poucos O Pico está Se empolgando E aí o que acontece É que em dado momento A gente vê Que o próprio Bak Para deixar mais O Pico Mais furioso ainda Começa ali Se esquivar Nesse momento Que ele vai pegando As ideias E vai se empolgando Ele vai ficando Cada vez mais brilhidoso E aí o Pico Começa até a lembrar De uma mariposa Que uma vez viu Que foi assim Ele não conseguia Pegar de jeito nenhum Era extremamente difícil Pegar a bexiga Da mariposa E a mesma coisa Está acontecendo Com o Bak Enquanto o Bak Passava por ele Ele sentia como se o Bak Passasse por dentro dele Até mesmo Se é falado Sobre um Karateka Muito famoso Da antiguidade Que já existiu É Me esqueço toda vez O nome dele É Kuhemi Eu sei que Kuhemi Mas é o mais famoso Que parece dobo E que parece com O Martins do Josan E aí Ele fala Que ele sentia Como se atravessasse O oponente De tão habilidoso Que ele era Tão rápido Que ele era Na hora das esquivas Mesma coisa Estava acontecendo aqui Entre Bak E Pico Mas o mais legal Sobre todo isso É que A gente vê Que a melhora Da animação É evidente Em vários momentos Você tem Algumas cenas Fluidas Pequenas Mas tem Suenas fluidas Isso já vai Deixando você Cada vez mais empolgado É muito mais legal Quando você vê Um anime de luta Que tem que ter ação Que tem que ter movimentação Com isso Com movimentação Com fluidez Deixar as coisas Mais empolgadas E aí O que acontece É que a gente vê Que em dado momento O Bak Acerta Mas acerta Um golpe No ovo Do Pico Que meu amigo Deu pena Chega mortos Esbagaçando Tudo Coitado Do Pico E o Pico Sente dor Para ficar girando Lá no chão E é aí Que temos Em dado momento O próprio Hetz Se explicando Que ali Naquele local É um local frágil Que dá uma dor Intensa Mas Tanto o Hetz Como o Hanayama Diz A partir desse momento Que vai saber Se o Pico Vai continuar ou não Ou ele Desiste Ou ele não desiste E Pico Não ia desistir E se levanta E fica Ful Regi Entrando em sua Forma final Só que eu achei Aqui Eu acho que foi Uma decisão Criativa Uma decisão Para mostrar O Pico Podemos dizer Com grandes surpresas Para deixar Para o último episódio Porque Essa parte Já deveria ter mostrado A cicatriz do Pico Mas não mostrar Então Eu acho que é Para ter uma surpresa No próximo episódio Vai se abrir Eles vão comentar Mas enfim O fato é Que eu estou curtindo muito Uma coisa engraçada Sobre tudo isso Que até agora A gente não viu Se mencionar A altura do Pico Que é 2 metros De 45 Cadê essa informação Não foi dada Se perdeu Em toda a trajetória Que a gente viu Até aqui Talvez fale No episódio 13 Vamos ver Se isso vai acontecer Mas enfim Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse episódio Eu gostei pra caramba Está muito legal Essa etapa final E em breve Já sai O episódio final Vou fazer meus comentários E se tudo der certo Ainda hoje Eu trago aqui Meus comentários Da temporada toda Do Bakihama Segunda temporada Que eu achei Dela Enfim Falou Valeu Fui